salve salve rapaziada e aí como é que cês estão tudo beleza tudo tranquilo tamo aí para mais um vídeo no canal galera e hoje é apresentando a instância santo antônio para quem ainda não não baixou esse mapa já está disponível no site do lost gamer então vou estar apresentando aqui pra vocês que não assistiram a live dele saiu hoje né no caso foi no sábado de hoje é que saiu hoje de manhã na parte da manhã aí é vou estar mostrando o mapa aqui pra vocês esse mapa pessoal é todos os créditos né tava tava na descrição lá eles mapa da fs 13 é os créditos joandante né conversando 15 para 19 então ele vem com todos os campos comissão né eu tô lendo aqui todos os campos comissão terrenos comprado duas vendas supermercado santo antônio é e vacas com espaço para criação um grande espaço para criação então vamos lá né não tá mostrando o mapa aqui pra vocês eu ainda não viu o mapa todo todo porque eu entrei na live hoje eu tava ajeitando a casa aqui então já tava quase terminando a live já então não acabou que não deu para mim ver é o mapa todo tá aqui de início aqui a sede né onde você inicia sua casa bacana o lugar que você inicia aqui a tampa da caixa d'água a caixa d'água sem tampa lá ela caiu o vento jogou ela cá debaixo e aqui tá a sede ao tamanho do campo dos animais olha só que louco tamanho é a enorme cara esse que eu quero colocar no meu mapa né campo grande para os animais tem a o jogar o pão onde você coloca os maquinário olha o tamanho cara tem o silo aqui da fazenda né já logo logo eu já vou comprar um trator a gente vai lá para a sede opa pra cá a gente vai lá para a sede nós vamos é conhecer o mapa a partir de lá vamos só a gente já iniciou aqui na ah tá esse aqui é o silo aham é o silo brasileiro mesmo que eu coloquei lá coloquei esse silo aqui no meu mapa só falta fazer funcionar e é isso aí pessoal aqui a fazenda só sede pá tranquilo um muro aqui para ver o que dá aqui já é o suas plantações vamos dar uma mostrada no pda do mapa aqui pra vocês é um mapa grande eu achei que era pequeno mas só que é um um mapa grande nós estamos aqui de certo aqui é uns pontos de venda né outros pontos de venda aqui pá show de bola os campos enormes cara que show vamos lá para a loja vamos comprar um maquinário aqui vamos pegar o cbt parece que tá com som muito bonito vamos ver ah lembrando pessoal esses mods que eu estou usando aqui também né foram todos liberados tá não vou mexer em configuração nenhuma né vamos comprar aqui mesmo beleza lembrando deixa eu ver a gente só inicia é nem inicia com muita coisa na verdade a gente não inicia com nada isso eu quero tirar do meu mapa que eu coloquei para iniciar com alguns maquinários beleza beleza sede deixa eu só baixar o som do jogo aqui 10% também a loja né loja de maquinários vamos ver pra cá o que que tem aqui vou ativar o mapa né o mapa e saber onde a gente tá ah tá não beleza pra cá não tem nada pessoal aqui é só o posto de gasolina e pra lá os campos ó bastante campo ali 孔 o ylie e vamos pra cá vou me entrar que o jacani a lava é perguntar com o veículo na roça lá aqui os mestres em educação ó lá lá vamos pra cá pra gente e esse mas para cá a Cara, os campos são enormes Curti demais Ó, o pessoal andando na rua Aqui Ih, show Ah, aqui é uma cidadezinha, né Vou entrar aqui, ó Toma aí, esses carros, esses carros são acertadores O único problema do Farmer é esse aqui, né, cara Esses carros chumbados Esses carros de titânio, ó Aí vem outro, ó Vamos mostrar pra cá Ó, uma pipa agarrada no fio Aqui é a Cargill Vou mostrar a Cargill aqui agora Será que é esse monte de calcário aqui? Ah, eu acho que aqui vende, ó Aqui tem o in-game Eu tô sem, eu não tô no modo desenvolvedor Com o formato do meu computador Então eu tenho que ativar de novo Caraca, velho, que show Olha o tamanho estranho Deixa eu descer pra ver aqui Tá escurecendo aqui, ué Não Caraca, velho Vamos andar no mapa aqui Opa, desativou o mini mapa de novo aí Deixa assim Vamos agora pra um outro ponto aqui, ó Tem aqueles pontos lá, ó Vamos passar perto da sede Vamos passar perto da sede, né Vamos passar aqui perto da sede Vou pegar aquela estrada reta e sair lá do outro lado Ah, com certeza que é um zatoleiro Ah, pessoal, aqui ó Esse cara vai bater Aqui já é o sua sede, né Genestia, sua sede Aqui é o tamanho do negócio Do espaço pra dos animais Aqui, cara Que louco, cara Ah, velho Que nossa Nossa Quando você descarrega, velho Show demais, velho Aqui Aqui a gente já conhece, né A gente já viu a sede Como que ela é Agora vamos quebrar pra cá Só acelerar aí, bom Uma coisa que eu curti demais Esses campos Grandes aqui, ó Essas antenas Aqui você tem que trabalhar você mesmo Pra você colocar funcionário aqui Ih, meu ficha Tá ruim Tá muito ruim A não ser que Você colocar no Crasseplay Bom, eu acho que ali não é reconhecido como campo, né Nesse pedaço aqui Ou é, sei lá Não sei É incrível que é reconhecido como campo Vai bater dentro Olha a topografia do mapa Olha aqui Pessoal, tem certeza Se vocês baixar esse mapa Que vocês vão curtir O mapa tá disponível no site do Lost Link na descrição, tá Link do site dele tá ali na descrição Vou tá deixando também o link do Direto onde você vai pro mapa, tá Na página onde já tá o mapa Lá no site do Lost Aí você já vai ser redirecionado pra lá Direto pro site do Lost E vai tá baixando esse mapa Muito top Eu ia gravar um vídeo da série hoje, né Como Eu vi que ele lançou esse mapa aqui lá já Vou fazer um vídeo mostrando pra galera Pessoal Copável Vou fazer um vídeo mostrando aqui pra O pessoal aqui Esse game aqui É... Creio eu Aqui é a serraria, eu acho Deixa eu ver aqui Aqui, ó Aqui é melhor A madeireira Serraria Calcário Ah, tem dois pontos de venda de calcário Que louco Muito show Aqui é Biogás Não Aqui é a serraria Biogás Santo Antônio Fardo Santo Antônio Aqui é um dos pontos de venda Não dá pra ver Porque tá junto Com o nome Vale Biogás E a Copav É, Copav Copav Acho que é Copav Aqui é onde você vende suas madeiras Chegue aqui Põe o caminhão ali Vem nesse ponto e vende Ou seja, né Ultracor Sei lá Que você vai transportar Aqui é o BGA, né Desse large Aqui é onde você vai vender seus fardos De feno Eu acho que vai vender É, vende sim Já tem o Por exemplo De Algodão A antena de internet da Vivo Né Você Louco, louco, louco Ah, tá, pessoal E cadê o ponto de venda Acho que é pra lá Vamos voltar Quero ir num ponto de venda Aqui, ó Bastante É Copável 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 É uma empresa de carro Que tem aqui Onde eu moro Ah, você vende ali E aqui também Aqui é a balança Exato Você entra por aqui E vende por ali E sai por ali Ah, deixa eu ver Se tem algum lugar pra gente ir Dá uma olhada no mapa aqui Não Não tem Mas Vamos dar uma olhada Nas lavouras aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui As lavouras Gosto de estar mostrando o mapa Tudo bem Cara, eu curti demais Essas antenonas aqui Eu só não vou pôr no meu mapa Porque eu já coloquei Sistema de missões no mapa Porque senão eu ia colocar Senão Vou ter que mexer naqueles Negocinho tudo de novo Pra Nossa, aí Quem sabe vai ver Vai ver que dá trabalho Então é assim Tem gente que Bom, o pessoal que já mexe com o mapa Fala assim Ah, eu coloquei o sistema de missões E agora eu quero adicionar essas torres aqui Aí Eles vão saber Que eu vou ter que mexer naqueles Fields lá Que eles tem lá E dá mó trabalho mexer com aquele negócio Deixa quieto Do jeito que tá Quem sabe no próximo mapa Eu já pego e adicione esse negócio Vai ficar legal O mapa tá quase pronto Eu não vou ficar inventando muita coisa Pra mexer na nossa Esse aí pessoal Ó, esse é o mapa Vamos dar uma cortada aqui pra cá Aqui ó No meio da roça Vou parar lá na sede Olha o tamanho dessas roças Você tá dois Colocar um CBTzinho desse aqui Na Big TT Pra agradear isso aqui Muito legal Cara, eu tô com muito dinheiro ali Ah, gente Me inicia com 1.250.000 O que é isso aqui é o algodão? É o algodão? É o algodão Ah, deixa eu ativar um mapa Ah, só uma floresta Ah, só uma floresta Creio eu que tem água aqui Parece que tem uma estradinha que entra aqui A floresta Não é bem uma floresta É um mato Vamos ver o que que tem aqui Acho que não tem nada Ah, tem uma... Ah, velho O que é isso aqui? Ah, nem nada Não achei que era Legal, velho Bora Sai daqui Pegar o caminho de casa Pegar o caminho de casa Não, tá reta aqui Sai reta Não, tá reta aqui Não, tá reta aqui Não, é filme Tá lá A sede lá Aí, ó Pra quem curtir, galera Só baixar o mapa É um mapa grande Né Com lavouras grandes aí Quem curtir Pra jogar sozinho Com Curseplay Jogar no multiplayer Dá também Eu aconselho Com Curseplay Ou no multiplayer Né E ficar jogando sozinho Só você Hum, um mapa desse tamanho Você vai sofrer Mas Esse mapa é muito bacana Pra você estar jogando Com os amigos aí Ou Curseplay, né Na pauta dos amigos Beleza Então vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha com seus amigos Galera Pra estar ajudando o canal A crescer Dá aquela força Aquela juntinha pra nós Tamo aí com O dia que eu tô gravando esse vídeo É 10 e 30, né Agora eu não sei, né Porque vai mudar O alterando Mudando de 10 em 10 Aí fica meio complicado Saber Mas meu Muito obrigado A todos vocês Fiquem todos com Deus Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau